Notícia que acaba de chegar pra gente aqui no BG, ó. Aproximadamente 300 indígenas de três etnias de Minas e do Espírito Santo, esses índios estão reunidos neste momento na BR-116 em Governador Valadares. O protesto é realizado próximo às obras do Hospital Regional, né? Apenas ambulâncias são liberadas pra passar. Entre as reivindicações, eles não aceitam a descentralização de recursos e querem diálogo entre governantes de Brasília. É, os índios dizem que só vão sair da rodovia quando tiverem um retorno de Brasília. Então, serve também, né, pra mostrar o manifesto, o protesto, que é feito de forma pacífica. E todo o protesto feito de forma pacífica, ele é respeitável, né? E ele tem publicidade aqui na TV Leste, com certeza. Mas cabe também como orientação às pessoas que são usuários da BR-116 e especialmente também da 259, né, que vai ali, sentido, pegar aquele trevo que vai pra Pontal. Então, tomar bastante atenção aí, cuidado, ter paciência, porque o trânsito tá parado. A gente vê a aliviatura da Polícia Rodoviária Federal. Nossa equipe está no local, Flávio Motta e Vivian Dias. Logo mais, no MGR Record tem a reportagem completa sobre isso. Dando tempo ainda, é só a equipe me chamar aqui, viu? Mas logo mais no MGR Record, informação completa desse manifesto aí dos povos indígenas.